Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Ferreira, sou do Guarujá, tenho 36 anos. E a história que eu vou contar pra vocês, ela tem vários altos e baixos, assim. Tem muita instabilidade. Nasci numa cidade praiana, em rios, cachoeira, praia. Catei muito caranguejo no mangue, fiz muitas coisas. Ainda criança, sempre quis lutartos marciais. Minha mãe tinha seis filhos, né, cara? Meu pai, uma situação muito difícil e tal. E aí ela ficava me enrolando todo mês, ela falava assim, ó, mês que vem eu te coloco. Eu, mãe, é a academia lá. Não, mês que vem eu te coloco, mês que vem eu te coloco. Isso aí nunca rolou, né? Desde criança eu sempre trabalhei. Eu lembro que muito cedo eu sempre trabalhei. Com 11 anos eu já ajudava meu pai nos comércios que ele tinha. Eu tomava conta de carro, pedia dinheiro no semáforo. E ainda nessa época, assim, eu me envolvi com vários amigos, assim. Uma galera bem legal, que me levava pra um monte de lugar errado. Então, com 12, 13 anos, minha vida era toda errada, era toda atrapalhada. Mas um pouco pra frente, assim, a vida foi levando entre trabalho e coisa errada, trabalho e coisa errada. E aí, com 15 anos, eu percebi que meus amigos estavam morrendo. Alguns se matando, um matando o outro. Outros indo pra Fundação Casa. Antiga Febem, né? Na época não era nem Fundação, era Febem. E aí eu falei, meu, isso aqui tá ficando difícil. Nessa época eu já usava droga também e tal. E aí eu falei, meu, isso aqui tá ficando meio complicado. E aí foi onde eu decidi mudar um pouco de vida. Foi a primeira vez que eu falei, meu, eu tenho que acordar. Me afastei das amizades, fui trabalhar na feira. Trabalhei durante três anos na feira. Nessa época também, conheci a religião. Foi uma parada que me deu uma base muito legal, me deu uma base muito boa. Ética, uma parte de bons princípios, assim. E conheci outra galera, mudei as amizades, comecei a fazer várias coisas legais. E, pô, era incrível essa época. Conheci a mãe da minha filha, da minha primeira filha. Noivamos, casamos, construímos uma casa, mobiliamos. Tivemos uma linda filha, a minha filha é linda, cara. E a vida foi levando, a vida foi indo, foi indo, foi indo. Com 22 anos eu comecei a lutar jiu-jitsu. Falei, cara, vou realizar meu sonho de infância agora. Comecei a lutar, escolhi o jiu-jitsu porque, pô, adoro, assim, sou apaixonado. E muita resistência, muita batalha. O jiu-jitsu é algo de guerra mesmo. Cinco minutinhos de rola, uau, é muito louco. Na época, desculpa, na época, também tinha que trabalhar e, pô, a gente é comunidade. Não tinha estudo, não tinha muita oportunidade. Então, quando tinha dinheiro, não tinha tempo. Quando tinha tempo, não tinha dinheiro. Então, o jiu-jitsu, pra mim, nessa época, era um pouco difícil. A instabilidade se mostra presente mais uma vez na minha vida. Nessa fase, assim, de 23 pra 24 anos. Quando eu voltei a andar com uma galera mal, entendeu? Pô, e aí, nessa época, eu comecei a fazer várias coisas erradas novamente. Em, pô, muito ruim mesmo. E a gente faz, a gente colhe, a gente planta, não tem jeito. Comecei a perder minhas coisas, comecei a perder família, perdi patrimônio, perdi tudo o que eu tinha. E aí, eu fui a zero. Perdi tudo o que eu tinha e fui a zero. De repente, sem família, num quarto vazio, apenas com colchão, uma garrafa de água. E com medo de quem batia a porta. Foi um momento muito difícil, assim, pra mim, assim. Foi um momento que, cara, era muito difícil, muito ruim. Conheci uma outra pessoa, começamos a viver uma vida juntos. E começamos a tentar correr juntos e tal. Um dia, ela falou pra mim assim, né? Ela vinha com umas histórias, ela falou, meu, eu tenho alguns sonhos, tenho algumas visões. Na realidade, são uns pesadelos e tal. Falei, mano, o que tá acontecendo? Ela, pô, eu vejo como se a gente fosse ter um filho. E como se esse filho não viesse. Tipo, ele viesse, mas ele não ficasse com a gente. Eu vejo, eu não vejo vida nele, assim. Aí, pô, você fica falando besteira aí, meu, vai dormir e tal. Mas aquilo, ela parece que penetrou ali, parece que eu entendi que aquilo era a verdade. Passou alguns meses, ela estava grávida. E, pô, foi uma gravidez muito difícil, foi uma época muito difícil, porque eu não tinha juízo também. Eu tava numa fase muito sem juízo e tal. E meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, ele nasceu doente. Ele foi direto pra UTI. E foi um tipo, uma parada que eu acordei ali. Eu falei, mano, tá tudo errado, a minha vida tá tudo errada e tal. E eu tinha muita esperança que ele saísse do hospital. Mas com nove dias de vida, tô vindo do trabalho assim, ela me liga e fala, meu, o Hendrik não aguentou. O Hendrik faleceu, assim. Aí eu falei pra ela, pô, foi a primeira vez na minha vida e a única, assim, né, que eu senti a expressão de sentir faltar o chão, assim, né. Eu senti, assim, que eu, pô, essa imagem não sai da minha cabeça nunca, assim, de receber uma notícia e o chão sumir, assim, entendeu? Passei a noite toda com ela no hospital, de manhã passei o dia inteiro correndo atrás das minhas coisas e tal. E aí, daqui a pouco, eu fui enterrar meu filho e, antes de sair, eu fui em casa e fiquei telefonando para os meus parentes, para a família e tal. E aí, é disso que eu tô telefonando, um parceiro meu chegou e falou, mano, vamos ali comigo, a gente tem que resolver uma coisa agora, agora, agora. Eu falei, meu, vou enterrar meu filho agora, mano, quatro horas. E ele falou, pô, vamos comigo. Não, não dá, vou enterrar meu filho. E ele foi. Depois que ele foi, eu fui lá, velei meu filho e tal, um momento muito triste, muito mal da minha vida, assim. E aí, foi quando, no outro dia, eu tive a notícia, assim, que ele tinha tomado um monte de tiros, esse rapaz. Ele tomou seis tiros nessa situação. Hoje, ele tá numa cadeira de rodas e ele é um cara incrível hoje, também é um cara incrível. Mas, tá numa cadeira de rodas e tal. Mas, era pra mim, tá com ele nessa situação. Fiquei em depressão quatro meses, fiquei mal, porque eu não acreditava, assim, né. Se o meu filho veio pra mim dar uma oportunidade, pô, quem era eu pra merecer uma oportunidade e tal? Não aceitava. Um dia, pô, ajoelhei ali, fiz uma oração. Depois de quatro meses trancado, só saia pra trabalhar, voltava pra casa, ficava trancado. E aí, eu, nessa oração, eu entendi, cara, que eu tinha uma oportunidade. E eu podia ficar ali fechado num quarto, eu podia levantar e mudar minha vida e fazer valer a pena, né. Comecei a trabalhar, comecei a me dedicar, a fazer as coisas acontecerem. Foi quando consegui um emprego novo e comecei a conquistar minhas coisas novamente, construir família, estabilizar e tal. Um dia, eu tô voltando do trabalho e, na realidade, eu vim jantar, eu tava fazendo um bate-volta em casa. Eu vi vários amigos meus na esquina, tinha um amigo meu, o nome dele era Quinho. O Quinho tinha uma história assim, ele foi preso, né, passou três anos preso, e ele saiu. E era um dos poucos na minha comunidade, na minha quebrada lá, que não quiseram voltar, entendeu? Passei por ele, assim, e aí ele tava com uma roupa de uma empresa, uma roupa nova de uma empresa, e ele tava falando assim, ó, agora eu sou só da empresa quando eu morrer. Passou, eu passei, aí, molecada, beleza, aí, Quinho, beleza, fui embora, voltei pro trabalho. No outro dia, eu tive a notícia que o Quinho também tinha tomado um monte de tiro e faleceu. Eu fiz uma música na época, eu queria cantar essa música pra vocês. Tá bom? A música é assim, ó. É funk, tá, pessoal? É quebrada, agora já é funk. No mó veneno, mataram os irmão, espero que estejam com Deus e não na escuridão. A NR sente sua falta, angústia e dor, desespero, revolta. Espero que eles estejam firmão, que estejam com Deus e não na escuridão. O Quinho passou um tempo lá na detenção, daquele jeito, é, cumpriu sua prisão. Ele falou que nunca mais ia voltar pra lá, quero uma vida nova, eu vou trabalhar. Bateu a cabeça, passou o seu perrengue, manteve firme, foi inteligente. A gente terminou os estudos, fez sua caminhada, conceito forte entre a vida errada. Nós estamos de boa nesse dia a dia, não admitimos essa covardia. Tentando ganhar moral só pra botar terror, zoando na favela do trabalhador. No mó veneno, mataram os irmão, espero que estejam com Deus e não na escuridão. A NR sente sua falta, angústia e dor, desespero, revolta. Espero que eles estejam firmão, que estejam com Deus e não na escuridão. O Trutacô já que era trabalhador, tava junto do Quinho nessa cena de horror. Mas um trabalhador da construção civil, um preto de favela do nosso Brasil. Sua mulher e filhos, o que vão fazer? Contar com a família pra sobreviver. Agora a comunidade sente esse vazio. Quem fez essa maldade, atirou, fugiu. Vou continuar orando e pedindo adeus. Proteção para a favela e pros amigos meus. Sonho incessantemente com o fim dessa guerra. Essa foi a primeira vez que eu acordei para a colaboração, para o social. Foi a primeira vez que eu pensei em fazer algo para algumas pessoas. A história dele mexeu comigo porque eu falei, mano, esses caras saem da cadeia, não tem oportunidade e tal. E aí eu comecei a mexer, me envolver com isso. Passou um tempo, comecei a trabalhar e tal, aí eu consegui comprar minha casa. Mas não era uma casa, na praia e tal, apesar de eu morar perto. Mas era na comunidade. Minha mãe vendeu para mim que nem Casas Bahia. Tipo, o que acontece? Mudei para a aldeia, que é uma comunidade. E nessa comunidade aí, palafita, pobreza, criança brincando em meio ao lixo. Não tinha intervenção pública nenhuma na época. Hoje já tem e tal. Mas na época não tinha intervenção pública nenhuma e tal. E aí eu falei, mano, a gente tem que fazer alguma coisa. O que foi me incomodando, incomodando. E aí eu falei, meu, a única coisa que eu posso ensinar para essas crianças, para tirar da rua, é o que eu não tive oportunidade com 10 anos. Comecei a ensinar jiu-jitsu. Tirei os móveis da minha sala assim. E aí comecei a ensinar. Assim é hoje lá. E aí começou a acontecer as transformações e tal. Um ano e meio, depois que eu comecei o projeto, no final de 2011, eu decidi fazer o que muita gente fez aqui, cara. Saí do mundo corporativo, pedi para me mandar ir embora. Me mandaram embora e tal. Acreditei mesmo que era uma missão, que era um chamado. E aí muitas coisas boas começaram a acontecer. A própria empresa que eu trabalhava, cara, começou a patrocinar o evento. Começou a patrocinar o projeto, esses tatames, kimono. Pode ver que a molecadinha toda tem kimono. Campeonatos. Eles ajudaram de todas as formas. E aí foram acontecendo várias coisas mágicas. Em 2012, aconteceu outra coisa incrível também. Eu fui anfitrião na comunidade de vários jovens. Um total de 20 jovens que vieram para a nossa comunidade participar de um programa chamado Guerreiros Sem Armas, do Instituto Elos. E aí esse pessoal chegou na comunidade falando de afeto, sonho, amor, cuidado, um monte de coisa legal, cantando musiquinha, dançando com a molecada. E a molecada começou a ficar super empolgada com eles. Assim, eu também. Aconteceram coisas incríveis. Quando foi em 2014, tinha o Guerreiros, tinha uma nova edição. Eu me inscrevi entre 800 jovens. Consegui ser selecionado. Passaram 60. Entendeu? E aí essa parada me trouxe várias qualidades que eu tinha, mas não sabia. E aí me potencializou, me deixou mais forte, me deixou com uma crença maior no poder da colaboração e no poder do coletivo. E aí muitas coisas aconteceram. A partir dali, quando eu fiz o programa, eu consegui pegar minha faixa preta em 2014. Entendeu? Aí virei faixa preta de jiu-jitsu. Passei a ser tema de diversos TCC em universidades. Os jovens da universidade me procurando para conhecer a minha história e tal. Pô, várias matérias na televisão, jornal local, revista e tal. Várias coisas bem legais foram acontecendo. Entendeu? Quando foi? Em 2015, a gente conseguiu estourar-se no jiu-jitsu. Foi 64 medalhas no Circuito Paulista da FPJJ, que é o principal do estado. 15 no Campeonato Brasileiro, 16 no Pan-Americano, 13 no Mundial. Isso, pessoal, a galera daquele tatamezinho que vocês viram ali. É um espaço quadrado dentro de uma favela. E conseguimos ficar por dois anos consecutivos entre as melhores equipes do estado de São Paulo até juvenil. De Mirim até juvenil. Entendeu? Quando foi em 2016, nós entendemos que, pô, a gente estava numa fase que a gente podia ir além. E aí a gente tinha sonhado o Novos Sonhos, o Instituto Novos Sonhos. E decidimos, pô, agradecemos todo mundo que estava com a gente, que tinha ajudado até ali. E aí decidimos protagonizar essa história e protagonizar nossa própria história. Montamos o Instituto Novos Sonhos agora em 2016. E o Instituto Novos Sonhos é algo incrível, cara. A gente tem uma família incrível. Temos uma equipe incrível. Nós temos a própria equipe agora, equipe Novos Sonhos. Aí são os nossos polos, os lugares onde a gente dá aula. Para vocês verem a dimensão da parada. Começamos o apadrinhamento em 2011, com 90 crianças. Hoje são quase 800. Começamos, temos uma hortinha comunitária ali, basiquinha. Mas, pô, já tem uma parte de coisa assim que a molecadinha leva para casa. Entendeu? Alface, couve, cebolinha. Até beterraba crescendo lá. Entendeu? E o jiu-jitsu para a gente, o jiu-jitsu para a gente não é só, não é, não é, não é só a luta. É uma forma de a gente alcançar o jovem, é uma forma de a gente alcançar a família. Estamos criando homens de caráter, pessoas que colaboram umas com as outras. Agora está tendo aula lá. Das três às cinco está tendo aula. Deve ter um monte de crianças treinando, se não estiverem assistindo a gente aqui. E tem gente dando aula, os próprios alunos mais velhos cuidando dos menores. O tempo se acaba, eu queria fazer uma atividade com vocês que eu faço com eles. Às vezes, eu levo os meus alunos a exaustão, assim, eu pego, puxo o treino, coloco eles para rolar. E um monte de criança, jovem, um monte de filhos, assim, tudo grandão, assim, ó. E aí, eu começo a rolar, eles começam a tirar o couro deles mesmo, para eles ficarem exaustos. Daqui a pouco, uns começam a querer beber água, daqui a pouco, uns começam a querer achar o oxigênio na janela e tal. E quando chega nesse momento, ó, talvez o teu sonho esteja assim. Talvez, você está tentando realizar o teu sonho, cara, e ele deve estar querendo beber água. De repente, vocês devem estar cansados, porque é difícil realizar sonhos. Eu falo para eles assim, ó, quando a vida fala que não dá, e na hora eles respondem, dá sim. Quando a vida fala que não dá, dá sim. Quando a vida fala que não dá, dá sim. Quando a vida fala que não dá, dá sim. Seu sonho é possível, cara, ele é possível, realiza, beleza? Dá sim. Aplausos 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 Aplausos